E o Twitter fechou temporariamente os escritórios hoje, depois que os funcionários receberam, gente, um e-mail dizendo que serão demitidos. Trabalhadores já se organizam para processar o bilionário Elon Musk, novo dono da rede social. Vamos falar com a nossa correspondente, a Mariana Janjácomo. Mário, o que a gente já sabe sobre essa demissão em massa que pegou aí os funcionários de surpresa? Bom dia. Bom dia, Marcela, Cine, bom dia a todos. Olha, ontem os funcionários do Twitter receberam um e-mail dizendo o seguinte, se o seu emprego for impactado, você vai receber um aviso, se o seu emprego não for impactado, aliás, você vai receber um aviso na sua conta do Twitter. Agora, se o seu emprego for impactado, então você vai receber uma mensagem no seu e-mail pessoal e as orientações sobre quais são os próximos passos. Então, imagina só receber um e-mail desse. Esse e-mail foi enviado para os funcionários na quinta-feira à noite e hoje, desde cedo, na sexta-feira, estão surgindo vários relatos de funcionários que disseram que foram desligados, que não têm mais acesso às contas corporativas, não têm mais acesso ao computador da empresa. Esses funcionários publicam os relatos no próprio Twitter com uma hashtag, a hashtag One Team, Então, uma equipe, em inglês, e mostram, claro, muita frustração. Há vários relatos tristes de pessoas dizendo, poxa, não imaginava que isso fosse acabar dessa forma. E toda essa indignação deve se transformar em um processo na justiça. Os funcionários alegam que o Twitter pode estar desrespeitando uma regra federal que determina que empresas com mais de 100 funcionários, se querem demitir mais de 50 funcionários, precisam fazer isso com pelo menos 60 dias de aviso prévio e não dessa forma que o Twitter está fazendo. Nessa mensagem que os funcionários receberam ontem, o Twitter dizia que esse é um processo difícil, mas necessário para colocar a rede social em uma rota saudável. Então, cortar a força de trabalho global era necessário para os novos rumos da plataforma. Por isso, essa mensagem causou muita indignação. Também nessa mensagem, os funcionários foram informados de que os escritórios do Twitter estariam fechados nesta sexta-feira pela segurança dos funcionários e dos sistemas. Hoje, são 7.500 funcionários, eram, né, antes de Elon Musk comprar o Twitter, logo que ele comprou, já demitiu o CEO, já desfez o quadro de funcionários. E, segundo a Reuters, Elon Musk planeja cortar metade desses funcionários. Então, mandar muita gente embora e a gente já vê esses relatos nas redes sociais. E vale lembrar, né, que é mais uma polêmica de muitas. Desde que esse processo começou, desde que foi anunciada essa venda do Twitter, nessa semana também teve a polêmica da questão do selo de verificação, né, que o Elon Musk quer começar a cobrar por esse selo. E agora, mais uma com essa revolta, indignação dos funcionários que estão sendo demitidos e planejam, sim, entrar na justiça. Marcela e Sine, de volta com vocês. Vai ter que preparar dinheiro também para isso, diante dessas condutas, né, de avisar, assim, se você recebeu um e-mail é porque você vai ser demitido, se você não recebeu um e-mail e uma publicação na própria rede social é porque não. Então, enfim, né, que cultura é essa de conduzir um processo de demissão, de desligamento de um colaborador que vinha contribuindo aí para o crescimento da rede social. Obrigado pelas informações, viu, Mariana Janjácomo. Um ótimo dia para você, conversamos mais. E o presidente eleito, Lula, vai viajar para o Egito no dia 14 de novembro para participar da COP27. Essa apuração é do Leandro Magalhães e está no site da CNN Brasil. A data foi confirmada pela presidente do PT, Gleisi Hoffman. Alguns integrantes do partido já viajam amanhã, que é quando começa a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Durante o evento, Lula terá reuniões bilaterais sobre desigualdades sociais e ambientais e também para falar sobre o combate à fome. E a participação do presidente eleito na conferência sobre mudanças climáticas sinaliza o início de uma guinada na diplomacia brasileira. Vamos chamar então Basília Rodrigues e Gustavo Uribe para a gente repercutir sobre isso. O presidente eleito, Lula, deve ir, acho que não nessa semana que vem, na outra, se não me engano, mas enfim, integrantes lá do governo dele que vão compor o governo.